Eu vou embora Um coração que bate forte dentro do peito Com certeza tem direito de procurar um outro bem Um coração que bate forte dentro do peito Com certeza tem direito de procurar um outro bem Talvez distante encontre outra pessoa E vivendo numa boa possa somar e multiplicar É tudo isso que passa em minha cabeça Domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou tanto faz A consciência faz parte da natureza Meu Senhor, quanta beleza que Deus criou pra gente amar Eu vou embora para um outro lugar qualquer Porque aquele imagem é Eu já estou atrapalhando alguém Um coração que bate forte dentro do peito Com certeza tem direito de procurar um outro bem Um coração que bate forte dentro do peito Com certeza tem direito de procurar um outro bem Talvez distante encontre outra pessoa E vivendo numa boa possa somar e multiplicar É tudo isso que passa em minha cabeça Domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou tanto faz A consciência faz parte da natureza Meu Senhor, quanta beleza que Deus criou pra gente amar